Inclusive, eles gostavam de atacar mulheres por ser ali mais frágeis, né? E que não tem ali o poder de reação como homem. Mas foi diante dessas imagens aí, uma hora depois do roubo, que os policiais conseguiram identificar e prender esses quatro suspeitos que já tinham passagens por tráfico de drogas e também por roubo. A polícia conseguiu identificar e logo, logo, eles foram parar na prisão. Quem vai dar mais detalhes de como tudo aconteceu, que foi em Aparecida de Goiânia, é o aspirante Felipe Soneguete, que vai falar com a gente aqui. Aspirante, as imagens ajudaram e muito a vocês identificarem esses suspeitos que já tinham várias passagens pela polícia e como é que foi a prisão deles. Bom dia. Bom dia a todos. Esses indivíduos integram uma organização criminosa especializada em praticar roubos a mulheres. Quatro indivíduos covardes que armados rendiam mulheres em ruas desertas, mulheres que voltavam do serviço sozinha e praticavam roubo. Conforme o vídeo, esses quatro indivíduos roubaram duas mulheres e agrediram fisicamente e fugiram do local. Em posse das filmagens, os militares do 41º Batalhão conseguiram realizar o compartilhamento de dados com as informações do DETRAN e conseguiram realizar a prisão desses quatro criminosos. destacando que três foram encontrados em Aparecida e um em Abadia de Goiás, sendo apreendido uma arma de fogo de uso caseiro e um simulacro de pistola calibre 9mm. As vítimas eram escolhidas aleatoriamente? Isso, as vítimas eram escolhidas conforme a oportunidade. Eles acompanhavam a movimentação de mulheres em pontos de ônibus, em ruas mais desertas e praticavam roubo. Merece destaque a covardia desses criminosos, que agiam com bastante agressividade e com algumas informações que eles agrediram de outras duas mulheres no bairro Itapuã. Então eles são suspeitos de terem cometido outros crimes ali na região de Aparecida? Eles são suspeitos de praticarem pelo menos três ou quatro roubos nos últimos dois dias em Aparecida de Goiânia. E eles tinham preferência por Aparecida, por algum motivo, essa região ali? Era a região que eles moram, né? Então eles moravam ali perto, aproveitavam a oportunidade e praticavam o roubo. Dessa vez não deu certo. O veículo deles foi encontrado e eles foram presos. Esperante, além de bandidos, são covardes, né? Porque só atacavam mulheres, pessoas mais frágeis, muitas vezes. E foram presos, pelo menos enquanto a justiça mantê-los atrás das grades, as mulheres de Aparecida podem ficar um pouco mais tranquilas. Certo, merece destaque a covardia desses indivíduos. E outro fato que nos preocupa é que entre eles, três possuem diversos antecedentes criminais. E infelizmente permanecem em liberdade atacando mulheres. A polícia militar vai reprimir de forma contudente esse tipo de ação. Quais são essas passagens por outros crimes? Roubo, tráfico e furto. Agora, Marcelo, o que chama a atenção é que essas mulheres trabalham por uma empresa de telefonia estavam ali vendendo cotas de telefonia da fixa imóvel também ali na região do Itaipu, do Itapuã, lá em Aparecida de Goiânia. Mas que dica que vocês dão para as mulheres, para que elas não sejam uma vítima em potencial? Andar com a bolsa na frente? O que tem que fazer? Nós destacamos a covardia desses indivíduos, né? Mas pedimos que evitem ruas desertas, que mulheres andem acompanhadas. E qualquer movimentação estranha pode acionar a polícia militar. Que uma viatura vai ser enviada ao local. E elas fizeram reconhecimento deles? Os objetos foram recuperados? Sim, os celulares subtraídos, o dinheiro, foram recuperados. E eles foram plenamente reconhecidos pelas vítimas. Agora, aspirante, muitas pessoas acreditam que o sistema de segurança não serve muito para inibir o bandido, mas ajuda a polícia a identificar esses covardes e culminar na prisão deles, pelo menos a parte de vocês está sendo feita, né? A prisão desses indivíduos só foi possível pelas câmeras de monitoramento de algumas residências do local. A população colaborou, a polícia militar fez o trabalho e mais uma vez a bandidagem perdeu. Ok, aspirante, Felipe Soneguete, muito obrigado pela participação aqui. E eles, agradecer muito a eles, viu, Marcelo Mariana, porque eles estão virando à noite, né? Fizeram esse trabalho, trabalharam durante a madrugada, mas aceitaram o convite de vir cá para poder divulgar aí a prisão desses quatro elementos.